Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui com vocês um tour pelos meus produtos de cabelo e calma, eu sei, vocês merecem uma explicação. Por esses dias eu fiz uma enquete aqui na comunidade do YouTube perguntando qual vídeo vocês queriam assistir primeiro, se era o tour pelos meus produtos de cabelo ou um vídeo separando produtos essenciais. A grande maioria votou nos produtos essenciais, porém, a Terezinha Zaya fez um comentário que tipo assim Nossa, mexeu comigo! Então, como eu não domino todas as curvaturas, né, eu não sei dizer sobre todas as curvaturas, eu convidei amigas pra apresentar pra vocês produtos essenciais para cada tipo de cabelo. Vai ter gente falando de cabelo alisado, de cabelo que tá passando pela transição, cabelo ondulado, cacheado, crespo. Então vai ser uma collab, assim, muito top, muito top mesmo, que tá sendo muito bem planejada e feita com muito amor e carinho por todas nós. Eu espero muito que o vídeo seja tão top que vocês me perdoem por isso. Então, passado o recado, vamos lá começar o tour. Estamos no meu novo banheiro, um banheiro todo pra mim, que é onde eu guardo os produtos de cabelo hoje. Antigamente eu não tinha um local específico e eu guardava na caixa, dentro do outro banheiro mesmo, onde todo mundo convivia. E agora eu tenho um espaço só pra mim, então eu tô procurando guardar aqui. Pra vir pra esse novo banheiro eu me obriguei a fazer uma super doação, gente, porque tinha uma caixa gigante, cheio de produtos que estavam passando da validade e eu acho isso inadmissível. Tem produtos que eu uso uma, duas, três vezes no máximo e depois fica lá, largada, nunca mais eu pego. Ano passado eu fiz um bazar que eu vendia máscaras a R$5. E esse ano, a princípio, eu já fiz uma doação e vamos ver o que eu vou fazer no final do ano, né? Vou começar pela área do chuveiro, ó, e eu sempre deixo pendurada a minha touca térmica. Porque como eu uso ela com o cabelo molhado, né, eu fico com medo de guardar dentro de um local fechado e dar algum tipo de mofinho e tal. Então ela tá sempre pendurada, ou aqui no registro do chuveiro, ou nesse registro aqui que é o registro geral. Aqui na prateleira do chuveiro tem esse shampoo que eu recebi na Glambox, eu vou deixar o link aqui no card, passando pra você assistir, que é o shampoo de hidratação e revitalização da Ox. Ó, tô usando bastante, ele já tá aqui, ó, muito, muito, muito bom, recomendo. E todo o restante de produto de cabelo que eu tenho tá aqui embaixo, nesse balcãozinho aqui. Vou começar pela gaveta aqui, ó, quase não tem nada demais aqui. Tem muito cabelo, isso sim. Onde eu vou, tem um fio de cabelo. Olha, gente, quanto fio! Isso porque eu tenho o maior cuidado, hein? Brincadeira não. Alopecia, meus amores. Eu comprei esses organizadores aqui, ó, na Leroy Merlin, e o pacote com três dele tava saindo por 30 reais, cada um por 10, né? E eles se encaixaram aqui perfeitamente por sorte, porque eu não medi, não fiz nada. Graças a Deus eu tô certo. Nesse cantinho aqui, ó, eu guardo produtos que são amostra grátis. Tanto em sachê, ó, como em potinho, em frasquinho, tá vendo? Desse lado de cá, eu tenho produtos que eu posso fazer misturinha. Por exemplo, tem vaselina, tem óleo de amêndoas, aí tem aqui embaixo queratina líquida. Então aqui estão as coisinhas que eu posso fazer misturinha. Do lado de cá, tem alguns produtos, assim, bem aleatórios. Tenho uma caixa de punch, porque eu vou retornar daqui a alguns dias com o meu tratamento da alopecia. E essa aqui é do tratamento antigo, que eu não tinha nem aberto ainda a caixinha, ó. Pra vocês terem noção. Deixa eu até ver se tá na validade. Novembro de 2019. Senhor, meu marido vai me matar. Isso aqui é muito caro, gente. Eu não acredito que eu deixei passar da validade. Meu Deus. Novinho, zeradinho, fechadinho. Agora vai pro lixinho. Mentira que eu vou guardar essa embalagem aqui. Tenho certeza que um dia eu vou precisar dela. Deixa eu até jogar o líquido que tá aqui dentro fora, pra ninguém ficar achando que eu vou usar depois, ó. Tá vazio. Seguindo com o nosso tour, né? Aqui eu tenho uma pastinha misturada com gel do meu marido, que eu uso às vezes pra passar na parte do meu cabelo que tá raspada, só pra fazer um penteado bonitinho. E aqui no cantinho tem algumas coisas de maquiagem demaquilante, balme, essas coisinhas assim. Pulando pra esse organizador aqui, eu tenho piranhas, prendedores, bico de pato, e a minha escova de cabelo, que tá cheio de cabelo, eu não consigo tirar. Vocês me perguntam muito sobre essa escova aqui. E eu comprei na 25 de março, gente, numa loja que eu não vou lembrar o nome. Ela é da marca Star of Beauty, e ela é uma escova com cerdas apropriadas para cabelos finos. Então, eu desembaraço facinho o meu cabelo. Não embola, não agarra, não quebra. E hoje eu tô com ela já tem um tempo. Ela me custou 7 reais. Eu lembro disso, ela foi muito barata. E aqui no cantinho tem algumas coisas tipo ferramenta, porque às vezes um parafuso solta e eu tenho que pegar pra consertar. Uma lâmpada fria, que às vezes a lâmpada do espelho é quente, né? E às vezes eu tenho que trocar. Então, eu já deixo aqui de reserva. E esse arquinho aqui que eu uso pra limpar o meu rosto, essas coisas. Agora vamos pra parte que eu acho que vocês estão mais curiosas, né? Pra saber quais as máscaras que eu tenho e tudo mais. Mas eu quero dizer já antes que eu selecionei muito bem os produtos. Então, o que vocês estão vendo aqui não é nem a metade do que eu tinha no início do ano. Porque, sério, eu fiz uma doação gigante. Já não tinha mais lugar pra colocar as coisas. Então, eu separei algumas que eu sou apegada, confesso. E outras que eu ainda preciso testar e tudo mais. Vou começar por esse lado aqui, ó. Que é o lado que eu separo os shampoos, os condicionadores, os finalizadores e tudo mais. Deixa eu pegar aqui o parzinho, pra depois a gente não ficar perdido, ó. Shampoo e creme de pentear da linha Eu Amo Piscina e Praia da Plankton. Que acabou de sair vídeo fresquinho aqui no canal, ó. Vou deixar no card passando pra você assistir, viu? Creme de pentear e leave-in da linha Meu Liso, da Tassi com a Salon Line. Eu tenho a linha completa e eu sou apaixonada por essa linha. Tônico da Skaffi. É uma bomba de vitaminas que promete crescimento máximo aos cabelos. Shampoo, condicionador e leave-in da linha Argila Rosa da Ruby Rose. Que eu também sou apaixonada. Eu tenho a linha completa também. Spray de volume da marca Revi. Eu ainda... Eu comprei faz tempo, mas não testei. Preciso começar a usar pra passar alguma informação pra vocês, né? Hair Pantol, que é um dos produtos que eu mais amo pra ajudar a cuidar do cabelo. Esse aqui é um depantenol concentrado. Recupera muito cabelo, eu amo. Leave-in da linha Demagic, cabelo dos sonhos da Fina Cosmetics, que eu recebi na Glambox. Muita coisa que eu recebi na Glambox e é por isso que eu amo. Porque vem muita coisa de cabelo. Esse aqui é mais um produto que veio na Glambox. É uma máscara que deveria estar do lado de cá, né? Mas tudo bem. É uma máscara capilar da Amandie, da linha Botanic Beauty. É uma amostra grátis e eu ainda não testei, né? Então vamos aguardar a resenha por aí. Defrizante da linha Finish Hair, da Shine Blue. Eles me enviaram o cronograma capilar completo. Eu preciso muito gravar um vídeo pra vocês, porque eles arrasaram nos produtos, gente. Esse aqui eu já usei e é muito bom. Esse produto aqui, ó, faz um relaxamento temporário, gente. Deixa o cabelo uma seda. Spray, texturizador e pré-shampoo da linha Meu Liso, da Tassi, com a Salon Line. Esse aqui, ó, já não tem quase mais nada. Se bobear, tá aqui, ó. Bem pouquinho. Tô com a linha completa de shampoo, condicionador, máscara e creme de pentear da linha SOS Hidratação Poderosa, da Neutrox. Que, gente, sério. Eu preciso muito compartilhar com vocês, porque essa linha é maravilhosa. É baratinha e muito maravilhosa, né? Neutrox faz parte da infância da maioria das pessoas, né? Ativador de ondas da Soft Hair pra cabelos tipo 2, os ondulados. Amostra grátis do shampoo e do condicionador da linha Desmaia Fio. Power Treat, da Kert, que eu recebi na festa de 8 anos, da Glambox. Leave-In, da linha Liso Extreme, da Cosmeceuta. Tem vídeo aqui no canal usando essa linha. Vou deixar no card pra você assistir. Cicatritox, da Plankton, que é um dos meus queridinhos. Gente, eu tô amando esse BB Cream aqui. Amando muito. Recomendo pra vocês, viu? Deixa o cabelo super, super macio. Linha Explosão de Crescimento, da Glendex. Que já tem vídeo aqui no canal sobre esse produto aqui. Shampoo e condicionador da linha Meu Liso, da Tassi, com a Salon. Shampoo Carga de Aminoácidos, da Biotec, que eu recebi na Glambox. Ele também é muito bom, gente. Se eu não me engano, ele deve estar por aqui, ó. De tanto que eu já usei. Esse tubão aqui é um condicionador da linha Bad Head. Que eu ganhei na festa de 8 anos, da Glambox. Gente, isso aqui é caro pra chuchu. Quando eu fui ver o preço, eu levei um susto de tão caro que é. E esse é um condicionador pra cabelos fragilizados de nível 1, tá? Shampoo da linha Detox, da Shine Blue. Que ele é maravilhoso. Já tem vídeo usando ele aqui no canal, vou deixar no card. Gel creme da linha Meu Liso Ondulado, da Tassi, com a Salon. E esse também, ó, deve estar por aqui. Já tem que começar a procurar e comprar mais dessa linha. Porque ela é maravilhosa. E pra finalizar, o lado de cá tem o shampoo e o condicionador da linha Plástica dos Filhos, da Shine Blue. Que é uma linha de reconstrução. Que essa aqui eu preciso muito compartilhar com vocês. Porque, cara, de primeira, essa linha aqui deixou meu cabelo maravilhoso. Ah, faltou esse aqui, ó. Faltou o condicionador de 1 minuto nível 50 de nutrição da Dove. Um dos meus preferidos também. Tá no finalzinho. Agora vamos começar as máscaras, né? Que eu sei que vocês estão curiosas. Tem aqui a máscara de água micelar. Que é uma máscara revitalizante da Sente. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar no card e essa máscara aqui eu recebi na Glambox. Essa máscara aqui é da Naturale Brasil, que é a marca de uma das minhas progressivas. Mas pode ser usada pra qualquer tipo de cabelo. Eu amo, amo, amo muito essa máscara aqui. E essa aqui também é a máscara da minha antiga, da última progressiva que eu usei. A Natu Plus da Prolise. Se vocês não sabem, a Prolise e a Natu Plus são a mesma empresa, tá? O que muda é apenas o nome. Mas o dono é o mesmo, a fórmula é o mesmo, é tudo mesmo. Então eu tenho essas duas máscaras aqui guardadas e uso sempre com muito carinho, com muito respeito. Além de ser uma marca muito boa, eu recebi através de pessoas que me trataram com muito carinho. Então tem um pouco de sentimento, sabe? Essa máscara aqui, ela é própria pra pós-química. Então, por exemplo, não necessariamente eu só vou usar essa máscara quando eu estiver fazendo progressiva. Até porque eu não faço mais. Mas, por exemplo, quando eu fizer uma descoloração, eu posso usar ela tranquilamente. Temos aqui a máscara da linha Eu Amo Praipcima da Plankton. Da Salon Line de máscara, hoje eu só tenho essas duas aqui, ó. As outras eu fiz doação, porque não dava, gente. Era muita máscara pra usar. Essa aqui, além de eu ter ganhado de presente, ela é uma máscara que deixou meu cabelo maravilhoso. É uma máscara de hidratação e que tem óleo de abacate, gente. Que é maravilhoso pro cabelo, né? E também tem aqui da Salon Line a máscara, claro, né? Não podia faltar. É a máscara de hidratação nutritiva da linha Meu Liso, da Tassi, com a Salon Line. Eu amo, amo muito essa linha, gente. Tanto é que eu tenho ela completa. Esse produto aqui, ó, da Flora Active é muito interessante. É o Flora Vegan. O nome dele é Flora Vegan. E ele é 3 em 1. Ele é um condicionador, uma máscara e um leave-in. Cara, se você estiver viajando e não quiser levar muito produto, coloca isso aqui na bolsa que vai economizar um grande espaço. Da Fina Cosméticos, eu tenho essas duas máscaras aqui, que as duas vieram na Glambox. Essa aqui é a Argandamia Oil, que é uma máscara de nutrição. E essa aqui é a Baba de Babosa Aloe Vera, que é uma máscara de hidratação. Essa máscara aqui, gente, parece até água. Toda vez que eu vou usar, eu deixo cair. Eu deixo cair porque simplesmente eu esqueço que ela tem essa textura aqui, ó. Olha isso, parece água. Deixa eu deixar a tampa um pouquinho aqui. Essa máscara aqui da Caedo, eu ganhei no ano passado, lá na Beauty Fair. E ela é uma máscara muito, muito, muito boa. É uma máscara de hidratação e nutrição pós-química. Aquele mesmo esquema. Não necessariamente eu preciso usar quando eu fizer progressiva, até porque eu não faço mais. Quando eu pintar o cabelo, quando eu descolorir, ela já tá aqui pra salvar o cabelo. Máscara da linha Argila Rosa, da Dona Ruby Rose, que eu amo demais. Tem vídeo aqui no canal. Trio de máscaras da Prolise, gente. Já tem vídeo aqui no canal delas três. Que é uma máscara de maçã verde, que é a máscara de hidratação. A máscara de coco, que é uma máscara de nutrição. E a máscara de morango, que é de reconstrução. Máscara da linha Explosão de Crescimento, da Glendix. E essa máscara de reconstrução aqui, da Glendix, eu ainda não usei, porque eu vou comprar a linha toda. Porque quando eu tava na festa de oito anos da Glambox, eu conheci a linha toda. Eu fiquei encantada. É uma linha completa. Vale a pena. Então, eu vou comprar. E aí, eu vou fazer uma resenha bem completona pra vocês. Essa aqui é a linha SOS Reconstrução. Máscara de Maia Cabelo, da Tigo Cosméticos, que eu recebi essa dose única na caixinha da Glendix. Novex. Eu fiz doação de muitas máscaras da Novex, porque eu já não tinha mais onde colocar. Toda vez que tem Semana da Beleza Guanabara, a Novex lança essas máscaras aqui, ó. A cinco reais. Gente, pelo amor de Deus. Eu não aguento. Quero comprar tudo. E eu deixei essas duas aqui comigo, ó. Que é a máscara de abacate, que é maravilhosa, gente. Que máscara boa. E essa aqui também, infusão de colágeno, que eu achei incrível. Então, essas duas aqui eu deixei comigo. Trio de máscaras da Shine Blue, que como eu falei pra vocês, eles me enviaram o kit de cronograma capilar completo. Tem aqui a linha Plasca dos Fios, a linha Coconut e a linha de Mandioca. Já tem vídeo com duas delas aqui, ó. Essas duas aqui já tem vídeo aqui no canal. Essa aqui eu ainda vou preparar um vídeo incrível. Máscara da linha Liso Extreme, da Cosmiceu, tá? Isso aqui é uma misturinha de máscara, que é a máscara Dr. Ricino, da Novex, com uma ampolinha de crescimento. Então, inclusive, já tem até vídeo aqui no canal mostrando como eu fiz. Vou deixar no card. Ainda da Embelesse tem aqui a máscara de tratamento Cormê Café Expresso. Que essa máscara aqui, ela é sensacional. E principalmente por ela poder ser aplicada no couro cabeludo, aí é que eu amo mais ainda. E a última máscara é a Dr. Ricino, da Novex, que eu gosto de usar muito como pré-shampoo também. É maravilhosa, gente. Esse potão aqui, ó, tá na metade. Eu acho que eu nunca acabei com um pote tão rápido. Ainda nem acabou, né? Mas tá no caminho. Tá aqui uma parte do meu pequeno acervo de produtos de cabelo. Depois, no final do ano, a gente pode conferir pra ver como é que tá. Se ainda tem espaço, se ainda não tem. Porque assim, vão chegando marcas novas, produtos novos. A gente quer conhecer, a gente quer testar. E principalmente no meu caso, que trabalho com isso, eu preciso comprar. Eu preciso ter pra testar pra vocês. Então, vamos ver como é que vai ser isso no final do ano. Aqui em cima, nessa prateleira, eu ponho o óleo de coco, que é o da Copra. Ele tá aqui no finalzinho, bem abaixo da metade. E também guardo o óleo de alecrim, que já tem vídeo aqui no canal de como fazer. Ele é um ótimo estimulante, tá? Pra crescer cabelo, ele é maravilhoso. E a última coisa é a minha panelinha, o meu potinho, onde eu faço as misturinhas. E aqui no banheiro, para coisas de cabelo, é só. Nessa pequena estante que eu tenho aqui, ó, pra deixar algumas coisas enfeitando, eu tenho alguns outros produtos de cabelo. Tem esse shampoo a seco da Rica, que eu recebi lá na Beauty Fair. É um shampoo que tem fragrância de maçã do amor, gente. É uma delícia! Além de ter essa embalagem super fofinha, o cheirinho é muito, muito gostoso. De shampoo a seco, também tem esse aqui, ó, que é o Dry de Coconut, da Above, que eu recebi em uma das caixinhas da Glambox. É uma versão pocket, pra levar assim na bolsa e não ocupar espaço. Esse aqui é um spray de fixação extra forte da Karina. Ele é muito, muito bom, só que eu sinto que ele deixa o cabelo assim, meio molhadinho. Já esse aqui da My Hair tem o jato seco, assim como esse aqui também diz que tem o jato extra seco, mas esse aqui não deixa o cabelo tão molhado, não. Deixa mais sequinho. E ele é muito forte. Uma borrifadinha, pronto, o cabelo já tá lá, duro. Esse aqui é um mousse modelador da linha Hashtag Eu Brilho, da Shine Blue, que foi através desse produto que eu conheci a marca. Tem vídeo aqui no canal usando, ele é muito bom. E aqui tem esse spray, que eu recebi na Beauty Fair também. Ele é um produto que traz brilho no cabelo e também proteção. Então, por exemplo, quando eu tô com o cabelo seco e eu quero fazer chapinha, eu aplico ele antes pra proteger. E aqui embaixo eu tenho essa latinha, que é onde eu guardo os óleos de cabelo. Tem aqui um sérum reparador e finalizador da Keramax. Esse aqui é um silicone e ele faz parte da linha de reconstrução capilar. OC Oil Complex, da Sage, que é muito levinho. Reparador de pontas da linha Finish Hair, da Shine Blue. Gente, esse reparador aqui é tudo. Muito, muito bom. Eu amo olhinho, né? Sou suspeita pra falar. Óleo Mágico, da Dabeli, que tem blend de óleos. Eu tô usando muito isso aqui, ó. Já tá abaixo da metade, praticamente. Siliconezinho, da linha Fluid, da Plankton. Esse silicone aqui é muito, muito consistente. Então, rende bastante. E spray de brilho, da Floractive, que normalmente eu uso quando eu tô com o meu cabelo já no The After, sabe? Que tá precisando de um help. E, gente, ele tem partículas de brilho. Que é a coisa mais linda. Então, não sei se vai dar pra ver. E pra finalizar, óbvio, óleo extraordinário da Eusebio. Eu tenho um monte desse aqui, gente. Tenho com a minha filha. Tenho na cabeceira da cama. Tenho aqui. Tenho no outro banheiro com o meu marido. E de olhinho, é isso. Ah, ó. Já ia esquecendo de mostrar aqui pra vocês as minhas ferramentas quentes, né? As que eu mais uso. Só tem uma que não tá aqui porque eu vou doar também. Então, nem coloquei na lista. Aqui em cima eu tenho os meus difusores. Que é esse aqui em formato de mãozinha. E esse aqui, né? Que é o mais tradicional em formato de conezinho. Que é o que a gente mais conhece. Comprei esses difusores aqui no site do Shoptime. Tem vídeo aqui, né? Falando mais um pouquinho sobre eles. Tem a minha escova secadora da Britânia. Que é sucesso. E eu amo, gente. Quase nunca eu uso chapinha. Eu uso secador bem raro. Ela tá sendo muito bem usada. A minha chapinha é essa aqui da Gama. Da linha Red Ion HP. Eu não sinto a necessidade de trocar de chapinha, não, gente. Quero continuar com ela. Quando ela pifar e der algum defeito, aí sim. Eu vou comprar outros produtos da Taif. Que é uma marca que eu curto muito. Meu Babyliss é da linha Curves da Taif. Eu ganhei de presente dia das mães, gente. Foi o primeiro presente que meu marido escolheu. Que valeu a pena. Tadinho. Se eu não me engano, tem uma polegada aqui, ó. Faz um cacho, assim, bem natural. Cacho não, né? Curvas. E por fim, tem o meu secador de cabelo que eu quase nunca uso. Ele faz parte da linha Vulcan, da Taif. Ele tem um bico. Como eu não faço escova, né? Aquela tradicional, eu nem uso. Quando eu uso, é pra usar, assim, o cabelo bem por cima. Ou pra usar com os difusores. Os difusores. Eu sempre esqueço o nome desse negócio. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham tirado algum proveito desse tour. Gostei muito de fazer, porque assim a gente vai comparar lá no final do ano. Como é que vai estar, como é que não vai estar. Se vai rolar bazar, se vai rolar doação. Vamos ver. Espero também que vocês me perdoem pela alteração, né? De envio de vídeo. Mas se preparem, porque o vídeo da Colab vai ser sensacional. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra você sempre ser avisado dos vídeos que estão sendo liberados por aqui. Deixa muito gostei nesse vídeo. Comenta aqui embaixo qual produto você quer que eu teste urgente pra vocês. Me segue lá no Instagram, que eu tô sempre conversando muito com vocês. Me procura lá. O meu arroba é cheio de truques by Fran. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!